Reinaldo Meirelles, produtor do Gustavo Lima, para pra tocar com o artista de rua e ainda dá um presente muito valioso pra ele. Gira a vinheta pra entender. Rapaz! Emocionante, gente. Aô, Tremurito! Bom, eu sou o Milheiro Bento. Eu sou a Juliana. Vocês aqui no Canal TV, meu, o sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Vamos lá, já vai deixando um like aí, rapaz, vamos atingir. Esse aqui merece 10 mil likes, velho. Então já vai deixando um like aí, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Quem tava acompanhando aí o Instagram do Reinaldo Meirelles, se você não conhece o Reinaldo Meirelles, você tá perdendo um grande artista, uma pessoa muito legal, muito positiva, muito bacana. Do bem. Do bem. E ele também é produtor e guitarrista do cantor, né, apenas do cantor Gustavo Lima. E ele também faz muito sucesso com a galera que curte guitarra, que curte bachata, porque ele dá aula, ele... Enfim, produz um conteúdo muito legal pra quem gosta desse tipo de música, né, desse tipo de tocada. Exatamente. Inclusive o canal dele, vão lá no canal dele, eu vou deixar na descrição aqui. Ele dá várias aulas lá, ele faz curso de guitarra, de violão. É muito legal o canal do Reinaldo Meirelles. O cara boníssimo. Ele que já cedeu entrevista pra gente no nosso canal de podcast. Foi sensacional. O cara muito do bem, da paz. E aí, turma, o que aconteceu? Ele tava andando lá por Ribeirão Preto, que é a cidade do Reinaldo Meirelles, né, junto com o cantor Lucas Vilar. Inclusive, forte abraço pros dois aí. E eles acabaram avistando um músico de rua, podemos dizer, né? Isso. Um menino, um rapaz que tem 20 anos, gente. Tava ali sozinho, já de noite, tocando pra ver se conseguia ganhar ali um pouquinho com o seu trabalho. A gente sabe que, principalmente aqui em São Paulo, né, a gente vê bastante artista de rua. É um trabalho que a gente vê que as pessoas se esforçam muito, que as pessoas têm talento, mas é um trabalho valorizado, infelizmente. Falta oportunidade, tem muita gente talentosa. Inclusive, o João Paulo, que é o cantor que estava lá naquele exato momento, ele falou que já foi morador de rua, tá fazendo aquilo ali, ele vende bala, vende chiclete, pra tentar pagar o seu aluguel. Tá tentando ali, né, boas, né, no ganha-pão pra sua vida. E o Reinaldo Meirelles foi sensacional. Ele acabou tocando com o rapaz ali no semáforo. E depois ele deu um presente muito máximo, a produção musical do Reinaldo Meirelles, velho. Tem que respeitar ou não? Confere o vídeo completo. Estamos aqui. Se liga ali, Reinaldo. Você vai ter coragem de parar, Reino. Vamos fazer um som ali com o... Fala aí. Vamos fazer um som. Reinaldo Meirelles e Lucas e lá. Quero ver se vai ser um show aqui. E eu tenho coragem. Deixa eu ver. Aô, eu vou cantar, você vai trocar. Vamos? Vamos. Então vamos. Bora, vem, vem. Peraí que eu vou parar aqui, ó. Os meninos pararam aqui, no meio da fiuza, com a Presidente Vargas, e vai fazer um show. Você não tem coragem disso não, tem? E aí, velho? Tá bom? E como você chama? João Paulo. João Paulo. Você tá daqui de Gama? Sou de Mouragudo, Mouragudo. É muito tempo que eu vim pra cá, pra liberar um monte de Gama. Massa. Aí você cantando um barzinho? Isso. Sou ex-morador de rua. Eu consigo sair daqui, não sei por quê, porque Deus tem uma coisa do Gama. E na pandemia, que eu morro no bar em chiclete, aí eu resolvi fazer isso aqui pra poder ganhar um dinheiro pra pagar o Gama. E aí, Renato. Sim. Você deve estar com medo de acordar. sentir na hora de amar, tem medo de contar que seu amor... E aí, beleza? Beleza? Beleza pra dar um pouquinho. Ótimo. O que aconteceu aí, Reinaldo? Vou produzir com o João Paulo. Estamos aqui em Ribeirão Preto. A gente passou aqui, viu, João Paulo? Aqui na esquina da FIU. Com a Presidente Vargas. Com a Presidente Vargas. Toma aqui. Reinaldo Meirelles, Luca Vilar. Ó, Giba, eu vou dar uma produção pro João Paulo aqui. A gente vai escolher uma música top, eu tenho uma música especial pra você, viu? Vamos fazer assim, vamos lá pro estúdio agora, que não vai gravar agora isso. Agora. Bora lá. Você tá doido. Vamos lá, vamos lá pro estúdio. Bora lá. Vamos lá. Hoje eu vou dar um emparte. Amarrar, então eu já sei. Boa sorte, amor. Vai com Deus. Tchau. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, viu? Beleza e fala. Beijo. Meu sonho, cara, é montar uma ONG pra tirar moraduras de rua. Eu já vi, montar uma ONG com música aqui, sabe? No. Chegou no estúdio agora? Cara, a gente tava indo embora, né, Giva? Rapaz É um rolê que... Vamos dar uma volta de carro? Aí, olha quem que nós achamos O chicletinho Meia-noite e meia, hein? Meia-noite e meia, já? Indo dormir Vai produzir uma música pra você Vamos fazer um hit aí pro homem Oba Tamo junto Ó, esse é o Jujuba Cara, você mandou três... Ó o João Paulo aí, cara A gente tava passando ali Ele tava ali cantando, bicho Tava um frio Falei, vamos fazer um som ali com ele Falei, cara O homem canta demais Vou produzir uma música Vou dar de presente pra ele Falei, o cara Pra abraçar isso daí junto com a gente É o Jujuba Obrigado aí, Jujuba Por ter mandado essas músicas E é isso aí, meu amigo Tamo junto Você sabe, pode contar comigo Boa sorte Você tá muito bem acompanhado, viu, irmão? Deus abençoa Muito bem acompanhado Tamo junto Conta comigo aí Se precisar É só acionar Se eu tiver gostado Eu mando mais Mas eu acho que tem três músicas Muito boas, hein, viu? Tá, a gente já vai ouvir aqui agora Chegamos aqui no estúdio Já vamos ouvir A gente vai se falando Pois tá bom, Jujuba Um beijo Valeu, beijo, gato É um copo d'água de caída Tem duas coisas Que a gente não se nega nessa vida É um copo d'água de caída É um copo... É um copo d'água de caída 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 Galera, olha só Agora são Três e cinquenta e cinco da manhã Conhecemos o João Paulo Como vocês viram anteriormente E estamos aqui no estúdio Já produzi a música Olha só como tá ficando Aqui, ó Então agora a gente vai gravar a voz Pra vocês ver como vai ficar essa música Solta a luz Depois de tudo que me fez Agora você vem Dizendo o que me quer Com a maior Tudo que me fez Você me... Nossa Eita, gente Já imaginou você Artista independente aí Lutando pra conseguir um pouquinho de dinheiro Ainda mais nessa fase Que a gente tá vivendo Que tá difícil pra todo mundo Ainda mais pra você que é artista Receber como primeira produção Né Do Reinaldo Meirelles Cara, o produtor do Gustavo Lima E pelo jeito ele vai fazer uma bachata ali, né Exatamente Vai fazer uma bachatinha Ele... Inclusive ele recebeu uma composição do Jujuba Tem que parabenizar também o Jujuba Todo mundo que cooperou Pra acontecer esse momento E é válido citar aqui Que o Reinaldo Meirelles Ele não fez isso pra se promover Porque o Reinaldo Meirelles Ele não faz isso no seu Instagram Ele tem uma mídia absurda Ele não precisa de fazer isso Inclusive é a primeira vez Que eu vejo o Reinaldo assim Publicamente fazer uma... Uma boa ação Uma ação, né Então a gente sabe Que ele faz muita coisa boa Pra muita gente Inclusive ele fez Um reality show sertanejo Pra ajudar cantores novos Ele faz várias coisas Porém é a primeira vez Que ele mostra assim, né Então as pessoas que vierem Criticar o Reinaldo Meirelles Ó, pode sair fora Porque o cara é muito do bem Ele não usa pra isso Pra se promover Até porque ele não precisa Eu acho que ao invés de você Olhar isso como uma tentativa De promoção Olha isso como uma tentativa De incentivo Pra quem tá aí Nessa jornada Que às vezes é muito solitária Sem muita fé Sem muito gás Pra continuar A pessoa vê aquele vídeo Vê esse vídeo aqui No nosso canal E pensa Nossa, minha hora vai chegar Um dia Deus vai mandar Uma oportunidade pra mim Então pense dessa maneira Tá bom, gente? Comenta aí abaixo O que vocês acharam Deixa o dedo no like Vai lá acompanhar o canal Do Reinaldo lá Um abraço pro Reinaldo Pro Lucas Vilar Se inscreve no canal E tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho Falou E tchau